O meu desafio Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, ensine como guardar Meu amor Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Meu amor Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Eu te entendo agora